Amianto, descoberto há cerca de 5 mil anos atrás na ilha de Chipre, tem sido diversamente utilizado. Mas o que exatamente é o amianto? Amianto, ou asbestos, é uma fibra natural inorgânica que surge de um processo de recristalização de rochas erupitivas. Nessa fibra, encontramos uma junção de minerais de silicatos hidratados de magnésio, sódio, ferro e cálcio. Essa fibra, dividida em 30 subcategorias, presentes em dois grandes grupos, as serpentinas, que é o amianto branco, e os anfibólios, que é o amianto escuro, apenas a subcategoria crisotilas, do amianto branco, é permitida. O amianto, semelhante ao alumínio, não é consumido pelo fogo, resiste a toda a feitiçaria, inclusive aos feiticeiros. Frase de Plínio. Queridinho das construções, o amianto sempre se apresenta com o metal perfeito, indestrutível até. Ele é resistente a altas temperaturas, a ácidos, a choques elétricos e micro-organismos. É um material maleável, isolante, durável, com baixa condutividade térmica e elétrica, além de ser um material abundante na natureza. Por essas características quase mágicas, o amianto é utilizado em tudo. Telhas, caixas d'água, tubulações, divisórios, revestimento de teto, papelões, filtros, gachetas, pastilhos e lonas de freio, pisos bilínicos, vasos sanitários, tecidos, lonas industriais, lonas térmicas e isolantes acústicos. Enfim, matérias que podem entrar em contato com o que você toca, com o que você come, com o que você bebe e com o ar que você respira. Realmente algo perfeito. Perfeito até demais. No início da década de 70, foi quando começaram a notar o efeito nocivo do amianto para a nossa saúde. Em ser manuseio, o amianto libera um pó, que quando inalado pode causar asbestose, levando à falência pulmonar e mesotelioma, além de outras doenças. Agora imaginem se tivessem mais 9,6 toneladas desse matéria no mar, junto de 645 toneladas de metais pesados, além de 10 mil lâmpadas fluorescentes com mercúrio. Tudo isso é encontrado no Nais São Paulo, uma embarcação com 226 metros, 33 mil toneladas e com capacidade para mil tripulantes, além de 40 aeronaves. Construída em 1963, o porta-aviões costumava se chamar FOT e pertencia à maria francesa, até ser vendida ao Brasil em setembro de 2020 por 12 milhões de reais. Agora, passando a se chamar Nais São Paulo, em 2018, ela foi desativada. Agora, chamando-se Nais São Paulo, a embarcação é desativada em 2018, até ser aloada por 10,5 milhões para a comarca marítima, um estaleiro turco, em 12 de maio de 2021. Ao saber que o navio repede materiais cancerígenos e ia para a Turquia, o mundo se mobilizou em protestos, argumentando que o país não tinha recursos para o descarte correto do porta-aviões. Com isso, o governo turco nega a tracação do navio em seus portos, o IBAMA nega a exportação e ordena que o Nais São Paulo retornem às águas brasileiras. Em virtude dos grandes riscos sanitários, ambientais e náuticos, com a possibilidade de naufrágio e abandono do navio, numa decisão conjunta da Hidrografia Marinha e do Instituto de Estudos do Mar Almirante de Paulo Moreira, o porta-aviões foi afundado a cerca de 350 quilômetros da costa e 5 mil metros de profundidade, no dia 3 de janeiro de 2023. Agora que analisamos a problemática ligada ao amianto, vamos entender os efeitos futuros desse desastre ambiental com Clemente Coelho, do Instituto Bioma Brasil. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a frase mais importante para a gente pensar o que aconteceu sobre o naufrágio, proposital que a Marinha executou do hidroavião, é que o oceano não é lixeira. Então, quando se fez o naufrágio, se atropelou pelo menos três tratados que cuidam, tratados internacionais, esses que cuidam da proteção, de certa forma, dos oceanos a contaminantes. Então, quando a gente olha que foi atropelado tratados internacionais, foi atropelado toda a legislação ambiental que rege sobre as questões ambientais relacionadas aos naufrágios, a gente vê que a Marinha do Brasil cometeu um crime, um crime ambiental. O naufrágio em si, o porta-aviões, constém de diferentes componentes, de diferentes materiais, materiais sintéticos, fluidos, e em especial esse, como outros navios da mesma geração, possuem amianto. O amianto, ele foi banido do Brasil e de vários países por ser nocivo. É um mineral extremamente perigoso quando respirado ou inalado pode causar danos severos com consequências do tipo crescimento de tumores, enfim. No oceano, no ambiente marinho, ainda não se sabe dessas consequências. Há poucos estudos relacionados em áreas onde se tem o desmonte de navios com amianto, o cuidado que se tem, ou em lugares que não se tem o cuidado, ainda não se tem estudos concisos sobre o seu efeito. Mas é importante observar que a decomposição do amianto em pequenas partículas vira, sem dúvida nenhuma, um substrato ou material que pode ser ingerido por diversos organismos, dentre esses, peixes, crustáceos, que estão dentro de uma complexa cadeia trófica que conecta o fundo do oceano, onde foi afundado o navio, de 3 mil a 5 mil metros, até a superfície. E aí chegando, então, possivelmente animais marinhos, via essa cadeia alimentar. Não é cumulativo, mas invariavelmente pode ser ingerido, então, como eu falei, por organismos e esses serem passados pela teia trófica. E se ingerido em mamíferos, já há, sim, estudos concisos que mostram que pode levar a câncer, câncer do trato digestivo. Quanto aos outros componentes, a gente pode pensar que durante o naufrágio, durante o afundamento, muitos desses componentes mais leves, menos densos, possivelmente foram, então, suspensos e ficaram na superfície e são trazidos pelas correntes sul-equatorial. Devem ter chegado já na costa brasileira, ainda não se há relato, mas certamente chegaram pela pura essa corrente, pela corrente sul-equatorial, a mesma que trouxe o petróleo. E também com relação aos fluidos. Não se tem notícia em nenhum relatório da Marinha que esses, os fluidos, foram retirados. Então, fluidos menos densos vão à superfície também e são trazidos pela mesma corrente sul-equatorial. Nós estamos falando de fluidos produtos do petróleo, então, altamente tóxicos, né? Que impactam diretamente a cadeia alimentar. E aí, sim, pode ter compostos que entram e com moléculas nocivas que podem ser cumulativas na cadeia trófica e até mesmo com problemas em relação ao óleo, vamos dizer assim, que chega na nossa costa e pode ter um impacto direto. Então, quando a gente olha e analisa o absurdo que foi feito do naufrágio, hoje a gente vê que realmente não se teve o menor cuidado, não se levou no lugar que deveria ser levado, num destino final, onde estruturas como essa, do navio que possui componentes tóxicos, através de um tratado em que alguns países recebem esse tipo de navio e têm condições, infraestrutura, instalações próprias para fazer o desmonte sem causar danos. Mas não, a Marinha preferiu, então, naufragar e colocar mais lixo no mar e as consequências ainda a gente está observando. Lembrar que o Instituto Biomabrasil, uma organização não governamental, sediada aqui em Recife, em Pernambuco, moveu uma ação de crime ambiental contra a Marinha do Brasil, contra a União, contra o Ibama, apesar de o Ibama ter emitido uma nota, mas durante o embrólio da autorização houve desentendimentos e também com a empresa que havia comprado e acabou recuando. Obrigado.